A CIDADE NO BRASIL Eu tava só, só assim Mas se eu não tava que o policial Que um pilão de filme me ligar Eu tava, eu tava, eu tava assim Tava mais louco, bolas de bop E o palhaço do tiro no nosso toque Quero ver a galera assim, mas hoje, mas hoje Mas ontem eu te vejo em vergrana Era você ver a caju ou não lavou Sendo nego, se cansa e feliz, porque no mundo vem alguém que diz que muito te ama, 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 vai, vai, vai. Não te ama, que muito 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 te ama Eu tava só, só assim eu, mais solitário que um coleção, de um carassola que caiu o pano, tava mais bom que banda de rock, que um palhaço do tipo, mas ontem eu recebi um TV que você veio no cara de peixe, era você, dizendo o que? Tem que ver o mundo, tem que ver o que diz, que não curte ama, que não curte ama, que não curte ama vai 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 O outro eu atorei com uma vontade de ser anada de uma namorada, seu delegado De bater na porta do vizinho, de beijar De beijar Português na padaria Você vai conseguir uma vontade de nada De bater na porta De beijar Mamá Ô, quero ser vocês Mamá Quero ser seu Quero ser seu Mamá Ô, mamá Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Papá Amém Amém Amém